Música Olha só, início da noite desse domingo, a nossa equipe de reportagem encontra-se aqui na BR-316 Um perímetro urbano da cidade de Bacabal Esse momento, o sereno aqui, bastante intenso aqui na nossa cidade Deu uma diminuída após chuvas no final da tarde desse domingo A nossa equipe de reportagem registra aqui mais um acidente A nossa equipe está aqui junto aos socorristas do SAMU A Motolança, inclusive, já está aqui no local Aqui tem uma das vítimas deste acidente aqui que acabou sendo registrado no início da noite desse domingo A equipe do SAMU, a equipe da Motolança, que tem o Madson, que é enfermeiro, inclusive, aqui na cidade de Bacabal Também policial militar Aqui nesse momento a vítima está sendo atendida Inclusive a equipe da ambulância de quatro rodas acabou sendo solicitada Estamos aqui aguardando ela chegar ao local para poder transportar esse jovem Que seria o outro envolvido neste acidente de trânsito Como você pode observar, mostra aqui, Francisco A colisão teria acontecido mais ou menos aqui, inclusive, ali, ó Saco de arroz devido às compras que estavam aí com uma das pessoas Esse jovem acabou ficando aqui de maneira mais prejudicada Inclusive, aqui está ao chão, bastante ensanguentado, está sentado aqui Quando a nossa equipe chegou, ele estava deitado mais ou menos aqui nesse local Como você pode observar, inclusive, aí, manchas de sangue A informação dão conta que ele estaria nessa motocicleta A outra motocicleta envolvida seria aquela outra, a modelo Bróis Que você observa nas imagens ali nesse momento Exatamente, essa daí que esse outro senhor seria a outra pessoa envolvida No acidente aqui na cidade de Bacabal A gente vai aqui aguardando as informações A informação preliminar é que o senhor aqui, inclusive, teria ingerido bebida alcoólica Essas teriam sido as constatações aparentes aqui no local Não temos como confirmar por conta aí do exame Mas os sintomas são esses, os sintomas aqui de ingestão de bebida alcoólica Ele está aqui agora nesse momento, como você pode ver, todo ralado, ensanguentado aqui a área do rosto Como foi que aconteceu aí, irmão? Como foi que aconteceu aí? Ele atravessando aqui, foi? Como foi que aconteceu? Está aqui, nesse momento, não estou falando muita coisa Mas nesse momento, inclusive, a equipe da Polícia Militar, a equipe do Esquadrão Águia Chega aqui ao local Para poder também fazer os procedimentos a respeito dessa situação O técnico de enfermagem, o Matos, aqui, está aqui nesse momento também Fazendo o trabalho de resguardo aqui da vida do jovem, né? Desse senhor que está aqui Agora, nesse momento, está recebendo esse atendimento Está sendo fachado aqui a cabeça Por conta da colisão ser bastante intensa nessas áreas Ele ficou com a cabeça aí Bastante Machucada, ralada Inclusive, bastante sangue Acabou ficando aqui ao chão Como você pode observar O rosto dele ficou bastante ferido A outra parte envolvida no acidente Está aqui, inclusive, nesse momento Passando informações junto à Polícia Militar Acompanha aqui, Francisco Embora aqui, chegando aqui mais próximo aqui dessa outra motocicleta Como você pode acompanhar A equipe do Esquadrão Águia do 15º Já chegou, inclusive, aqui ao local A outra pessoa que teria sido envolvida nesse acidente de trânsito Que teria sido abarroado por essa pessoa que estaria embriagada É esse outro senhor Como você pode observar A Moto Broz aqui ficou aí, inclusive, bastante danificada O guidão da motocicleta ficou empenado O outro rapaz teria sido esse E o ocasionador do acidente teria sido esse outro rapaz Que estaria ali embriagado Essas teriam sido as informações preliminares Que a gente acabou coletando aqui no local De forma ainda preliminada Daqui a pouco a gente vai tentar algum outro contato Com a equipe da Polícia Militar Que já chegou ao local Que pode esclarecer mais um pouco a situação Que a gente acabou constatando aqui realmente essa situação Que esse outro rapaz estaria embriagado E acabou sendo um dos ocasionadores desse abarroamento Inclusive, nesse momento, a equipe do SAMU A equipe da ambulância de quatro rodas do SAMU Chega aqui ao local Justamente para poder fazer o transporte do rapaz Que está, de certa forma, mais prejudicado Ele acabou sendo aqui, inclusive, enfaixado E atendido de forma preliminar Por parte da equipe da Motolância O Madison teria feito esse atendimento preliminar Os socorristas do SAMU Da ambulância de quatro rodas Já chegaram aqui ao local A equipe do Esquadrão Águia também Por parte da Polícia Militar Já está fazendo os trabalhos aqui De forma preliminar a respeito dessa situação O atendimento mais detalhado agora vai ser feito Com ele junto à área aqui da ambulância E logo em seguida ele será levado ao hospital Provavelmente ele deve ser levado ao hospital Como você pode observar O rosto dele está bastante ralado O rosto dele está bastante ralado aí Por conta dele ter se abraçado com o pretinho, rapaz É, teria se abraçado aqui com o pretinho Bem nessa área aqui, que é bastante movimentada Próximo aqui é o pardal da Estrada da Bela Vista Nossa equipe vai aqui coletando as informações Parou de chover, rapaz Aí o rapaz teria já tomado umas Aí foi transitar aqui nesse local Acabou sendo uma das vítimas E também ocasionadores deste acidente de trânsito No início da noite desse domingo aqui em Bacabal Olha só, aqui nesse momento inclusive A equipe do Esquadrão Águia do 15º Batalhão está conversando aqui com a vítima Para poder saber como é que vai ser feito os procedimentos aqui Como vai ser adotado essa situação Aqui nesse momento a equipe da viatura de quatro rodas A equipe da Força Tática chega aqui ao local Inclusive para dar apoio à equipe do Esquadrão Águia do 15º Batalhão Para poder fazer a condução do rapaz que está embriagado A equipe aqui do Sargento Lago chega aqui ao local Para poder fazer as devidas ocorrências Aqui vai ser realizado um boletim informativo a respeito da situação O rapaz vai ser apresentado lá na Delegacia Regional de Polícia Civil E também a motocicleta vai ser recolhida ao pátio da Quinta Ciretran Aqui nesse momento o senhor Inclusive já conseguiu aqui inclusive ligar a moto né Ele já vai indo aqui Olha só, esse momento aqui já vai ser o momento que vai ser feita a condução Do rapaz aqui que estava nessa moto da Yamaha Ele vai ser aqui apresentado lá na Delegacia Regional de Polícia Civil Pelo crime de embriaguez ao volante Aqui nesse momento ele já vai ser posto aqui nessa parte traseira Do camburão da viatura da Força Tática do 15º Batalhão Ele vai ser levado ao Poder Judiciário A equipe da Polícia Civil A motocicleta vai ser recolhida ao pátio da Quinta Ciretran né Inclusive vai precisar aí do suporte da equipe do... Os águianos agora vão ter que ir rebocando a motocicleta rapaz Porque a moto não vai ligar não Como você vai acompanhando as informações aí O policial militar está aqui nesse momento Vai ser rebocado aí lá para o pátio da Quinta Ciretran O pedal aí da motocicleta não vai mais pra frente nem pra trás Aqui nesse momento a equipe do Esquadrão Águia vai fazer o reboque de maneira rápida Como eles já são acostumados a realizar essas ações aqui na cidade de Bacabal A informação que a gente coletou é que ele teria saído desse canteiro central Mostra aqui Francisco Ele teria saído aqui do canteiro central Teria pulado aqui o canteiro central E atingido o senhor filho já aqui no meio da BR-316 Inclusive logo após essa situação O filho quase acabou sendo atropelado por um carro que passava na BR-316 E já aqui agora nesse momento A equipe do Esquadrão Águia vai levando a motocicleta para ser apresentada Lá na polícia civil e logo em seguida levada ao pátio da Quinta Ciretran A equipe do Esquadrão Águia vai levando a motocicleta para ser apresentada A equipe do Esquadrão Águia vai levando a motocicleta para ser apresentada